Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Yasmin Cantadeiro, eu tenho 18 anos, sou colostomizada há 3 anos e meio, e esse aqui é o meu canal. Bom, primeiro recado que eu tenho pra vocês. Meninada que me acompanha, mulherada, muita gente pediu o tutorial dessa maquiagem que eu ando fazendo, eu sempre faço uma maquiagem diferente pros meus vídeos, pra quem não sabe, eu sou maquiadora. Então, eu fiz um tutorial bem direitinho pra vocês, tá no IGTV do meu Instagram. O meu Instagram é esse aqui, só que, pra ficar mais fácil, eu deixei o link dele na descrição. Segundo recado, eu vou passar o contato do meu médico no final do vídeo pra vocês, tá? Então, assistam o vídeo completo que no final vai ter bem certinho o contato do meu médico, quem ele é e como vocês acham ele. Então, vamos lá. Como eu tinha falado pra vocês, eu tinha adiantado o tema do vídeo no meu Instagram semana passada, eu tive uma consulta com o meu cirurgião, o médico que eu vou falar pra vocês, e ele me pediu alguns exames, ele tinha tido acesso ao meu prontuário, todo o meu prontuário das nove cirurgias, e tinha dado uma olhada. Porque, aparentemente, ninguém sabe a origem do meu problema de saúde, o que levou ao meu organismo ter a necessidade de usar uma bolsa. Então, ele leu todo o meu prontuário e tudo mais, e a gente marcou a consulta pra essa quarta-feira. Fui na consulta, cheguei lá, ele disse que eu tenho que fazer alguns exames e tudo mais, porém, aparentemente, eu vou ter que ressecar o meu colo. Então, vou ficar sem o meu colo, mas vai ser por um bom motivo. O que tudo indica é que eu vou poder tirar, sim, a minha bolsa de colostomia. Então, agora, dia 7, eu vou fazer uma consulta com o meu anestesista. Dia 15, eu vou ser internada de manhã pra fazer um raio-x e fazer um exame de colonoscopia. Eu vou gravar tudo pra vocês, pra deixar aqui no canal. E, conforme o resultado dos exames, ele diz a data que eu vou poder operar. Então, gente, eu tô muito feliz de, finalmente, ter praticamente uma certeza de que eu vou tirar a bolsa, de que minha vida vai voltar ao normal. Porque, assim, ó, hoje eu me aceitei muito bem com a bolsa, só que, nossa, saber, assim, que eu tenho chance de voltar a ter minha vida normal, de voltar a fazer os esportes que eu tanto gosto. Nossa, é uma sensação, assim, inexplicável. A felicidade que eu tô sentindo nesse momento. Nossa, poder estar compartilhando isso com vocês, pra mim, é tudo. Então, basicamente, é isso. Sim, pelo visto, eu vou poder tirar a minha colostomia. Pelo que tudo indica, vai ser esse ano. Então, vamos torcer muito pros meus exames derem muito bons, porque aí, sim, eu consigo tirar essa bolsinha de uma vez. Vou me livrar do Frederico, porque, pra quem não sabe, minha colostomia chama Frederico. Então, o número do meu médico é esse aqui. Eu me trato com ele pelo convênio, eu tenho Unimed, mas ele atende no particular também, tá? A consulta dele não é muito barata, mas, na minha opinião, vale muito a pena, porque ele é um médico muito bom. Ele entende muito bem sobre colostomia. Ele já atua na área, ó, muito tempo. Ele tem consultório, ele atende aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que é onde eu tô morando atualmente. Assim, sobre o que eu tenho pra falar pra ele, dele e pra vocês. É um médico excelente. Minha família já se tratava com ele. Meu padrinho é médico, pra quem não sabe. Ele foi professor do meu padrinho durante o período dele como residente na faculdade. Então, assim, ó, ele é muito querido, ele é muito atencioso, o Dr. Ribeiro é incrível. Eu amo ser paciente dele, eu me sinto totalmente confiante em estar podendo indicar ele pra vocês. Eu não vi a hora de ter autorização dele e poder falar dele pra vocês, porque, assim, ó, ele é um médico incrível. Eu confio meu corpo e minha alma nele, porque eu sei que ele não vai fazer nada de errado comigo. E ele mesmo diz, eu não vou te operar enquanto não estiver 100% seguro disso. E isso é o que me dá mais segurança nele, é saber que ele não tá me tratando como mais um desafio na vida dele. Ele tá levando o meu caso muito a sério. E pra mim isso é muito, muito importante. Eu sinto uma confiança tremenda nele. E eu fico muito feliz de estar podendo indicar uma pessoa de altíssima qualidade pra vocês. Então, esse é o contato dele. Eu acho que vale muito a pena. Quem precise de um médico bom, eu super indico ele pra vocês. Então, é isso, gente. Me acompanhem nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Agora eu tô no TikTok também, tô fazendo vários vídeos de maquiagem pra lá. Então, assim, ó, eu tô amando poder compartilhar a minha vida com vocês. E, ó, tirando a bolsinha ou não, o canal continua, tá? Porque, aqui, ó, minha experiência não vai sumir, não. Graças a Deus, eu aprendi muito com a bolsa e eu tenho muita coisa pra passar pra vocês ainda. E mesmo se a medicina evoluir, as coisas evoluírem, eu vou continuar estudando sempre pra conseguir passar um bom conteúdo sobre colostomia pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, ó, torcer pra dar tudo certo. Tchau, até o próximo vídeo.